O motorista de um ônibus e passageiros deste ônibus salvaram uma mulher que estava sendo obrigada a acompanhar um homem que ameaçou ela com um objeto cortante no bairro de Vila Mercês, Vila das Mercês, na zona sul de São Paulo. A gente está vendo as imagens aí. O ônibus, o motorista do ônibus, ele percebe que essa mulher estava sendo abordada por um homem e que ele estava com um objeto cortante. Nesse exato momento, ele para o ônibus. Ah, essa passageira que a gente está vendo, não sei se a gente tem o áudio desse vídeo. A gente tem o áudio desse vídeo, Luísa? Não sei. Não temos. Essas são as imagens. Então eu vou ir narrando enquanto a gente vê as imagens. A gente vê que o motorista do ônibus, ele percebe essa abordagem, ele percebe essa abordagem, é esse homem de camisa vermelha que a gente está vendo. Ele percebe essa abordagem, o homem é o acusador, o motorista percebe e aí ele para o ônibus, avisa os passageiros do ônibus e a mulher que está sendo encurralada, fica nervosa, deixa a bolsa cair, o motorista para e aí as pessoas gritam na porta do ônibus e aí vão lá, descem do ônibus e conseguem salvar a mulher. A mulher consegue sair do lado do suspeito e vai em direção a esse grupo que a protege. O homem gravado sai andando normalmente pela rua, o nome dele é Paulo, desculpa, o nome do motorista que salvou, o nome do motorista que salvou é Paulo Jorge de Souza, disse que pensou inicialmente que o caso seria uma briga de casal, mas estranhou como o homem acompanhava a vítima e por isso resolveu fazer tudo isso. Ele contou que a vítima ficou muito assustada e não conseguia falar. O que a gente tem de informação agora é que a polícia já identificou o suspeito de tentar estuprar essa mulher na Zona Sul e a vítima fará o reconhecimento. O homem suspeito de tentar estuprar essa mulher na Zona Sul já foi identificado pela polícia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele foi conduzido para uma delegacia para que a vítima possa fazer o reconhecimento. Uma câmera de segurança flagrou todo esse caso, como a gente pode acompanhar, tudo isso aconteceu na rua Dom Vilares, em Vila das Mercês. A gente convidou a participar conosco a advogada Ranethi Sato, que já está conosco aqui ao vivo para falar desse caso. Eu achei esse caso tão simbólico, Ranethi, porque em outros momentos a gente vê episódios assim e as pessoas falam Ah, eu não vou me meter. Olha a importância da atitude desse motorista. Queria que você falasse para a gente o que você achou da atitude desse motorista e dos passageiros desse ônibus. Bom dia, seja bem-vinda ao nosso All News mais uma vez. Bom dia, Fabiola. Fabiola impressiona, porque geralmente quando a gente vê essas situações, é muito a atitude das pessoas de se inventar da responsabilidade e de simplesmente seguir sua vida como se aquele crime não estivesse sendo cometido na sua frente. Então, foi essencial para que nada de pior acontecesse a essa mulher, tanto a postura do motorista, mas depois virou uma postura da própria sociedade ali, de todos os passageiros, indo ao encontro dessa mulher para resgatá-la daquela situação de risco que ela passava ali. Então, é impressionante e acredito muito que esteja muito atrelado às nossas discussões, que hoje são muito mais presentes no dia a dia do que a gente tinha há tempos atrás. Há tempos atrás a gente se acreditava que uma briga entre marido e mulher ninguém tinha a ver com nada com isso, ninguém mexe a colher. Inclusive, foram vários os projetos buscando demover a sociedade dessa ideia de que sim, se está acontecendo um crime, se alguma mulher está ali em risco, ou que você está verificando alguma situação de violência, as pessoas hoje estão um pouco mais ativas com relação a esse posicionamento, o que é muito bom e muito importante para a segurança de todos. Afinal, quando uma mulher é agredida, não é simplesmente a mulher que está ali sofrendo agressão, mas toda a sociedade. Agora, Raneti, a gente tem a informação de que o motorista está nesse momento prestando depoimento, e aí tem um outro ponto que é muito importante, a gente vê essa quantidade de câmeras, e aí é possível a identificação dele, é possível ver a atitude dele, do acusado, nesse caso, e agora o que ele vai ter que responder. Ele está nesse momento prestando depoimento, vai ser reconhecido pela vítima. Qual é o crime que ele pode ser acusado nesse caso, Raneti? Fabiola, são várias as possibilidades, mas acredito eu que, pelo menos uma importunação sexual, ele pode sim vir a ser caracterizado, tá? Ele usou de grave ameaça para fazer com que a vítima seguisse com ele, e gratos, né, que bom que não conseguiu efetivar, ultimar quais eram os desejos dele, talvez até um estupro de fato, como a gente está vendo as notícias por aí, né? A importância dessas câmeras, né? O quanto isso tem ajudado no esclarecimento de crimes como esse, né? Sim, com certeza. As câmeras, hoje em dia, para o bem ou para o mal, elas estão presentes no nosso dia a dia, e muitas das vezes, para o bem, que até nos deixa mais seguros, né, com relação à verificação desses casos, como a gente teve há poucos dias atrás, com relação a uma pessoa que simplesmente trombou com uma senhora, e essa senhora chegou a fraturar, né, o fêmur e tudo mais, e ele foi identificado e está, sim, passando agora por um devido processo legal para apurar quais foram os crimes por ele cometido, para que ele responda pelos seus atos. Espero que, igualmente, aconteça com essa pessoa, e que, verificando que ele não possa, né, estar na convivência da sociedade, que haja outras medidas mais gravosas para ele do que simplesmente a identificação.